TV Sertão Venha o São João, o Chamegão, tá a coisa mais linda, belíssimo Alegria é uma só, o povo é felicidade, com muita paz no coração Aqui não existe violência, nós estamos te esperando Um beijo no coração de todos vocês Venham participar do São João do Maior, São João do Sertão Que é o São João de Cajazeiras